Fala galera, aqui quem fala o vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale e é o seguinte, pra começar, eu já quero falar sobre a matéria que hoje a Epic Games colocou lá no site deles anunciando oficialmente o pacote da próxima mensalidade que de fato vai ter a skin que eu mostrei ontem aqui no canal para vocês olhem só o que está escrito aqui Reunião, a Felina Ali chega ao clube Fortnite em abril ela ficou afastada por um tempo, mas nunca jogou a toalha a irmã da Lince finalmente se junta à batalha então o Taquina é confirmado pela própria Epic Games que essa skin é irmã da Lince eu sempre acho bem legal quando eles colocam relação entre os personagens do jogo Ali, a Felina Elegante é estrela do pacote do clube de abril de 2021 no dia 31 de março, que já é na próxima semana por volta das 21 horas no horário de Brasília os membros ativos do clube receberão esse pacote do clube que inclui o traje Ali, o assessor para as costas e Upi um aviso de que nem sempre os ratos podem fazer a festa quando os gatos saem a esquelética, a picareta e esqueleiche o envelopamento, pata de gato cheio de patinhas e também a tela de carregamento passarela então tá aí manos, todos os itens exclusivos da mensalidade no próximo mês se você gostou, você já pode assinar na próxima semana o clube e assim você consegue os itens aí na sua conta e caso você esteja assinando o clube no momento e você não gostou do pacote você pode cancelar no momento que você quiser, obviamente e esse pacote já tá gerando bastante polêmica na comunidade na verdade é a skin do pacote, a skin da Ali porque tem muitas pessoas reclamando que a Epic Games está reciclando skins para colocar no clube porque tipo assim, nesse mês de março a skin do clube foi essa aí da Lhama que também não é nenhuma novidade ter uma skin com esse tema de Lhama no jogo e agora a Epic Games está colocando essa skin que se parece bastante com a Lince confirmado aqui que é a própria irmã da Lince então tem uma galera que não tá gostando disso eles querem digamos que mais criatividade por parte da Epic Games principalmente em relação a skins do clube lembrando que o clube começou oficialmente no mês de dezembro do ano passado e a primeira skin do clube a galera gostou bastante foi aquela skin da Galáxia, tá ligado? muitas pessoas gostaram depois teve a skin do Arqueiro Verde a galera também gostou bastante mas a partir aí do mês de fevereiro já começou digamos que a reciclagem de skins a Epic Games lançou aquela skin com o tema ali do atemporal que a galera já achou também meio que reciclagem mas acho que essa skin aqui da Ali aí sim digamos que a galera tá realmente bem irritada que a Epic Games tá reciclando bastante as skins mas enfim, apenas opiniões da comunidade espalhadas por aí então fique à vontade para deixar nos comentários também a sua opinião a respeito desse assunto se você acha que a Epic Games de fato está preguiçosa para fazer as skins do clube aí ou não e para finalizar aqui o assunto das skins do clube uma curiosidade que eu acho muito legal compartilhar com vocês é esse post que foi publicado lá no Reddit que mostra que as skins lançadas do clube tem muita relação com o tema de cada temporada lá do primeiro capítulo olhem só, a primeira skin lançada foi a Galáxia que tem o tema de espaço, Galáxia obviamente e que é um tema muito parecido com a terceira temporada do primeiro capítulo lembrando que as duas primeiras temporadas do jogo não tiveram tema, tá ligado? o tema de fato começou na terceira temporada que muitas skins do passe daquela época tinham esse tema de Galáxia, de espaço, astronauta e tudo mais ou seja, isso se encaixa logo depois foi lançado a skin do Arqueiro Verde, o Arrow que também se encaixa com o tema da quarta temporada do primeiro capítulo que tinha o tema de super heróis, tá ligado? a skin do Ômega Carboneto tinha esse tema de heróis então sim, também se encaixa bastante foi lançado a skin da Vina que faz parte da Fox Club que claro, tem todo esse tema do atemporal que foi lançado na quinta temporada na sexta temporada do primeiro capítulo fez parte do passe a skin do DJ Yonda a famosa skin da Lhama DJ que também combina bastante com a skin do Lambro que foi lançada no clube nesse mês de março a skin da próxima mensalidade, como acabei de falar vai ser a irmã da Lince que o cara até fez uma piadinha nessa imagem que ele pelo jeito não gostou da skin que claro, a Lince foi lançada na sétima temporada do primeiro capítulo então, manos, na minha opinião isso não é coincidência eu acho que sim a PM está colocando o tema das skins do clube com os temas de cada temporada do primeiro capítulo e vai continuar até chegar no capítulo 2 também por exemplo quem sabe a skin de maio vai ter o tema da oitava temporada lembrando que vai ser uma skin masculina já que é tudo intercalado feminina, masculina, feminina, masculina então tem uma galera achando que a skin de maio do clube vai ter um tema parecido com o coração negro um tema parecido com o híbrido alguma coisa assim e logo depois pode ter uma skin com o tema da nona temporada depois, temporada X aí depois vem o capítulo 2 e assim por diante como eu disse pra vocês é apenas uma curiosidade não é confirmado que a Epic Games está assim colocando skins do clube com o tema das temporadas do primeiro capítulo mas de qualquer forma é uma parada que eu achei bem importante eu não acho que seja apenas coincidência por isso achei uma parada bem legal para comentar aqui com vocês também mudando agora de assunto mas uma parada bem misteriosa que eu quero mostrar para vocês é essa imagem aqui que ela foi postada no Twitter da Hasbro na semana passada Hasbro né para quem não está ligado acho bem difícil né quem não conheça mas enfim é uma empresa né que fabrica aí brinquedos jogos e tudo mais e eles postaram essa imagem no Twitter que diz o seguinte Fortnite série Vitória Royale dia 26 de março de 2021 ou seja já nessa sexta-feira e do lado né obviamente tem imagem aí do integrante do set né que apareceu aí no trailer dessa temporada 6 do capítulo 2 então mano será que nessa sexta-feira alguma coisa bem importante vai ser anunciada pela Hasbro bom o palpite de todo mundo né e o meu palpite também é o que faz mais sentido é que vai ser anunciado um brinquedo um jogo envolvendo Fortnite tá ligado lembrando que no passado já teve né parceira da Hasbro com a Epic Games então pode ser que na sexta-feira alguma coisa bem legal né um brinquedo novo ou algum jogo nesse tabuleiro sei lá vai ser anunciado pela Hasbro né que tem relação com o Fortnite então assim que algum anúncio né for feito oficialmente alguma coisa vai ter na sexta-feira tá ligado porque essa data eles colocaram aqui com certeza alguma coisa eles vão anunciar então quando chegar na sexta-feira alguma coisa né for anunciada por eles eu aviso vocês aqui no canal e se de fato tiver alguma coisa mais importante além de um brinquedo ou um jogo é claro eu vou comentar com vocês aqui também com certeza vai ser muito mais empolgante ainda e galera todo mundo sabe que quando você tá carregando frango você consegue né ficar planando com ele como se fosse uma mini asa delta né vou dizer assim ou seja uma habilidade especial desse animal só que tipo assim o vídeo que eu vou mostrar agora pra vocês o cara ele aplicou um bug que ele nem sabe como ele fez o bug né mas enfim que ele ficou né com esse poder do frango sem estar carregando frango ou seja ele ficava né digamos que pulando como se estivesse carregando frango e podendo dar tiro né nos oponentes e tudo mais ou seja uma parada com certeza muito apelão enfim olhem só esse vídeo aí como deu pra ver ele tava carregando frango aí o frango né saiu da mão do personagem e ele continuou com o poder do frango vou dizer assim e a galera pelo que eu dei uma olhada nos comentários não conseguiu fazer esse bug né através do vídeo porque pelo jeito foi um bug específico que aconteceu somente né com esse cara nessa partida ou seja acho que não tem como você fazer esse bug né através aí do vídeo deu pra ver que o cara ele fez totalmente sem querer tá ligado só pela reação dele deu pra perceber isso mas enfim achei um vídeo interessante né pra mostrar pra vocês quem sabe pode acontecer na sua partida também né caso você tenha sorte afinal um bug né realmente aí muito apelanto de dar um poder especial aí durante a partida toda mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixa embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu farei aqui o que você acha aí da polêmica aí que tá sendo bastante comentada na comunidade que muitas pessoas tão reclamando que a Epic Games está reciclando bastante as skins para lançar no clube se você concorda com isso ou não e claro né se você gostou do vídeo deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito e também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes e também né que nessa sexta-feira alguma coisa vai ser anunciada pela Hasbro como eu mostrei pra vocês um teaser bem misterioso vou dizer assim foi anunciado por eles na semana passada então assim né que chegar na sexta-feira alguma coisa eles comentar nas redes sociais e é claro eu vou atualizar vocês por aqui né para revelar o que é o que tá por trás né vou dizer assim aí do teaser misterioso anunciado por eles né então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui e eu fui e eu fui e eu fui